Estou indo embora agora, por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Estou indo embora agora, por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Você foi a culpa desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou um beijo sem saída Estou indo embora agora, por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora O homem chora ou não chora? Estou indo embora, chora por mais Por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Você foi a culpa desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou um beijo sem saída Estou indo embora agora, por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Estou indo embora, por favor não me fora Por quê? Porque o homem não chora Estou indo embora agora, por favor não me fora Porque o homem não chora Você que machucou meu coração e me fez chorar Você que machucou meu coração e me fez chorar Você que machucou meu coração e me fez chorar Não precisa, tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa, mas tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa, tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa. Eu já sou invadida, agora venho ao sonho, mas viverá sonhar com você, tanto faz, não diga não precisa, tem que ser assim, você de coração, não diga não precisa, nem que ser assim, você de coração, não diga não precisa. Não tem que ser assim, não sei de coração, não diga não precisa Não tem que ser assim, não sei do meu coração, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não diga não precisa, não diga não precisa A gente se amar demais, não amar Não tem que ser assim, não sei de coração, não diga não precisa Não tem que ser assim, não sei do meu coração, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não sei de coração, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa Não tem que ser assim, não diga não precisa São coisas, coisas, coisas Se não vê o peso escasso Com o universo é a sua vez Mas de coisa não é só Só quem passa a ver Tô chorando em uma nação São nossas coisas Votas lutas Votas lutas São coisas São coisas Votas lutas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL